E aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Fala Glamacapt do canal Pior Gamer do Mundo E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para mais uma partida de footdraft online, né? Chegamos aqui, pessoal, finalmente a final. Hoje promete demais o jogo. Se a gente vencer, galera, a gente ganha os pacotes aí. Eu vou abrir aqui no footdraft mesmo. Se a gente perder, a gente também vai ganhar pacote. Então, pessoal, cruzem os dedos, força, Milk, e vamos pra cima deles na final, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo com o Facecam, não sei se vai dar certo, porque da última vez que eu gravei com o Facecam, o vídeo bugou. Porque o meu PC, como eu falei pra vocês, não aguenta os vídeos agora, não tá aguentando, eu tenho que comprar novos equipamentos pro PC. Então é isso aí, galera. Vamos deixar aquele like, aquele joinha, pra fortalecer, e vamos nessa, pra partida. Então vamos lá, pessoal. Adversário encontrado, vamos dar uma olhada no time dele. É, bem mais ou menos a equipe dele, galera. Tem aqui o Agüero, o... Aquele ali, cara, não dá pra te definir quem é, né? Mas parece ser o Sturridge em forme. Tem o Santi Cazorla, Sanches. Tem também o Kedira no meio. O Castan. E eu acho que o goleiro é o Perim ali, talvez. Não sei se é o Perim, mas tem o cabelinho feio igual o do Perim, tá? Então vamos nessa aqui, pessoal, pra partida. Footdraft final. SCD Refugiados versus o pior gamer do mundo. Vamos que vamos nessa, pessoal. Tentar trazer essa vitória. Pra cima deles, Milk. Ele usa o uniforme aí, os dois times usando o uniforme da Alemanha, né? Ele usa o uniforme da Alemanha, que fez 7x1 na seleção brasileira. E eu uso o uniforme clássico aí, da seleção da Alemanha. Não, não é o uniforme da Alemanha esse aí. É o uniforme do Queen's Park Rangers. Mas é parecido com o uniforme da Alemanha, hein? Caramba, foi pra enganar o narrador, hein? Foi pra enganar o narrador esse uniforme aí. Então vamos lá, uma partida. É o Perim mesmo, galera. Então vamos lá pro jogo, que o cara tá querendo ver essa escalação aí. Beleza. Vamos lá, galera. Tentar fazer o bugzinho aqui, ó. Ó esse bugzinho aqui, ó, galera. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ah, moleque! Eu sempre faço isso pra assustar o adversário, pessoal. Nunca é gol, mas eu tento. Eu tento. Um dia a gente acerta. Um dia a sorte vai estar dos nossos lados. Vai, Jackson. Boa, vamos lá. Pare erro. Jackson pediu o lançamento nas costas. A zaga afastou e fica com o que de ir a bola. Olha o Cazorla entrando na área. A questão de Cazorla. Tentei cair no carrinho pra fechar a frente. A bola desviada. Saiu aí em escanteio. O Godin fechou bem na marcação. Belo lance. Lá vem bola na área. O cruzamento foi feito atrás. Ai, não marquei direito. É outro escanteio pra equipe adversária. Meu adversário joga bem aí, pessoal. Meu adversário joga muito bem. Tá aí o Candreva. Batida de perna direita. A bola bateu no braço ali do meu jogador e saiu em outro escanteio pra nossa equipe. Lá vem mais bola na área. Vou até botar o meu jogador aqui na frente aqui. Cruzamento feito. A cabeçada é apenas de tiro de meta. Olha o Messi. Lá vem o Lionel Messi. O Messi cortou pro meio. Passou do marcador. Foi invadindo a grande área. Lionel Messi vai bater. Atirou! O Perim pegou. Vai, 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 aparelho. Boa, aparelho. Briga por ela de novo, time. Briga por ela de novo, time. Ai, time. Tinha que ganhar essa, cara. Voltou ainda. A Coke trabalhou. Ah, deu certo ainda. Esse passo é esquisito demais. Tá aí o nosso jogador que corre pra caramba. Conoplianca. Trazendo a bola. E aí? E aí, time? Quem é que vai ajudar na velocidade aqui na jogada? Chegou aqui. Tremolinar as bolas cruzadas na área. Pra Messi! É escanteio. É escanteio pra nossa equipe. Lá vem bola na área. Será que ele vai marcar lá atrás? Vai. Então vamos botar aqui na área. Lá vem cruzamento. Cruzamento feito. A subida de cabeça. O Perim tirou. O goleiro tá fora do gol. Batida de primeira. Vermelho embrigou por ela. Afasta de lá a zaga. A bola foi com o Sturridge. Olha só o Tremolinar recuperando a bola e tirando de lá. Fica com o Conoplianca agora, hein? Ai, droga, mano. Não fez o drible que eu queria. Conoplianca saiu com o bola e tudo aí. Esse driblezinho de corpo aí não tá dando muito certo pra mim nesse FIFA 16 aqui, hein, cara? Olha o Tremolinar. Bola recuperada. Tremolinar cortou o marcador. Achou o Conoplianca. Foi invadindo a grande área Conoplianca. Cruzamento rasteiro pra ninguém. A bola foi com a equipe adversária. Olha o Jackson. Parejo. Tentou lançar. A bola voltou no Parejo. Ele briga por ela. Disputou a bola sobou em Rakitic. Ele pega bem de longe. Rakitic! Perim! Perim salva a equipe adversária. Vem bola na área. Rakitic. De novo ele. Cruzamento feito. Subida de cabeça. O zagueiro tirou. Tá fora do gol. Batida. Parejo. E que golaço, pessoal. Eu vi o goleiro atirado no chão. O goleiro todo parecia um saco de bosta no chão. Falei, não. Não, não vou deixar assim. Eu vou meter o pé daqui mesmo. Vou meter o pé daqui mesmo. Perna direita nela. Sem goleiro. Pro fundo das redes. Aberto o placar. 1x0 agora, Jop. Olha o Konoprianka colocou em Rakitic. Subiu. Atirou. Perim! De novo ele. Partidaça do goleiro da equipe deles. Lá vem o Perim. Lá vem o Rakitic. Cruzamento feito. Vermelha! De novo o Perim pegou. Nosso time começa. Dá aquela pressão. Sempre aquela pressão mais forte. Pra sair outro gol. Zagueiro tirou. Afasta de lá. Dominou. Kouk brigou por ela. Afasta a zaga. Ficou com o Vermelha. Tentei abrir o Rakitic. A bola fica com o Vermelha ainda. Cortei pro meio. Vai fazer. Opa! Tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti. Vem parejo pra bola. Partiu parejo. Atirou. Bateu. É rede. Gol! Parejo. O Perim veio pro canto de cá. Eu fui lá e soltei foguete. Ah, quer saber, Perim? Vai ficar aí nesse lado? Então pega esse foguetasso aí na seu rosto aí, viadão. É rede, galera. 2x0. Tá aí, galera. O cara fez alguma coisa aí pra desconectar da partida. Eu espero mesmo que não tenha bugado o jogo, galera. Espero de verdade. De verdade mesmo, galera. Putz, é tudo que eu espero, pessoal. É tudo que eu espero que eu consiga a vitória nesse jogo, mano. Conexando, adversário perdida. Tá aí. Tá aí, galera. Vencemos a partida, pessoal. 1.470 coins. 9 chutes a gol. 9 chutes certo. Conseguimos fazer uma bela partida. E fomos campeões do footcraft online, pessoal. Vamos lá, então. Receber o meu prêmio, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Vamos receber o prêmio em outro vídeo, pessoal. Porque a galera curtiu o vídeo lá de eu abrindo os prêmios. Então, eu vou cortar aqui. E depois, mais tarde, eu trago o vídeo aí diferente. Tá bom, galera? Beleza? É isso aí. Valeu demais pela sua companhia. Vamos lá. O próximo vídeo. Daqui a pouco mesmo já tá aí no ar. Tranquilo? Aquele abraço. Falou. E tchau.